O que você já começou? Ela perdeu, né? Pra ter o make-off. Viu? Tinha que começar já. Para de tremer o banco. Aê! Foi notida! Tem que pôr a senha! Ô, Brau, qual é a senha? Ô, Brau! Giovana! A senha! É o G! Ah, que criativa. Eu não sei fazer um G. Criatividade é... O quê? Giovana. A senha dela é um G. É o Viva ainda. Ah, é, mas que difícil. Porra, não pega todas. A Beyoncé. Ainda não existe uma lenda. A Beyoncé. A Beyoncé. A Beyoncé. A Beyoncé. Pーヴ. A Beyoncé. E esse foi o número 7 Mas o salário da Thalita Acabou? Fica no lugar só, não tá dando pra filmar Sai tudo isso no vídeo, Mago Eu não consigo tirar foto O celular é da Evelyn, então eu vou filmar a Evelyn Já acabou, gente Já acabou Aí Lopes Tá chamando Tá chamando Aí vocês tem que abaixar aí, ó Abaixa aí, Egg Só só a jaca aí, meu Só só a jaca aí, meu Tchau, tchau, tchau Só com ela, Lopes A espuma Chama ela pra dançar Velope chama ela pra dançar agora Coloca a minha menina Põe uma valsa Põe a valsa Tchau, tchau.